Dímelo gente, é noite, tu supite, gente Aí se vai mais uma noite que eu tô virando O vacio desse apartamento, já tô quase tirando Me bachou e desespero, empilando garrafas Passou o tempo, mas você não passa Como algo pra cambiar meu coração? A tristeza decorar a nossa casa Eu sei que ninguém se muere de amor Mas o trago e não ver te matar No estado de caderno e chiqui e uto A tristeza decorar a nossa casa Dime que tanto sientes tu por mim Não quero sofrer mais, não sem razão Por que parece pouco que eu quero Te parece pouco que te amo Te parece pouco que te pienso Te parece pouco que te extraño Y te parece pouco que la luna Lávaré para donar tu pelo Que gracias a Dios soy mi fortuna Eres tu sabes cuánto que te quiero Te parece pouco que te amo Te parece pouco que te amo Por que, por que, por que, por que Eres tu từ